Fala aí pessoal, beleza? Então vamos continuar nossa brincadeira aqui, esse é o vídeo de hashtag 2, hashtag 2, vamos dizer assim, vamos continuar, corda pô, caraca, meu Deus do céu, olha o que eu fiz com ele, olha o sangue cara, é muito realista esse jogo cara, é muito realista, muito maneiro né, fala sério né, então agora vamos, olha lá, espalhou, cerebelo para tudo que é lado, olha que jogo bacana né, galera se vocês não forem inscritos no canal, se inscrevam aí, largam o like aí, comentem se estão achando, se vocês quiserem algum mostrar, que eu mostre algum game para vocês, se eu puder mostrar eu vou, cara é muito bonito esse jogo cara, sinceramente, muito bem boda, olha o barulho, escuta o barulho da gritaria, ué, só porque eu aumentei o volume, parou, nossa começou a chover, engraçado que o clima do jogo ele, ele vai mudando, entendeu, de acordo, pô, corre mano, ah mano, espera aí brother, ô, nossa tô sem energia, pois não tô conseguindo bater cara, enche logo energia, toma, olha, tá com o maior facãozão na mão e eu tô, ah, pelo amor de Deus mano, sai, 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 levanta, tem que ajudar os, os restos lá, poxa, do amor de Deus mano, vai, 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 passa, olé, 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 Sai de mim, merda Pô, esses caras são inúteis, mano Olha lá Nossa, eu tô matando o resto Tô chegando, tô chegando, tô chegando Solta, solta, solta Solta Nossa, tem muito, mano Tem muito, velho Nossa, de novo, essa mulher não tava solta Nossa, que zona Caraca Sai pra lá, merda Sai, lixo Sai, merda Frente, pra ajudar a mulher Mata logo, mulher Acabei de soltar esse cara agora, mano Toma Ai, quebrou o braço dela Tockei o barulhinho ali, ó Nossa Nossa Quase me acertou Nossa, mané Pelo amor de... Ah, mano Cês tão de palhaçada, mané Cês tão de palhaçada, mané Cês tão de palhaçada, mané Sai da frente Sai da frente Caraca, mané O cara me jogou aqui embaixo, mané Ah, tá geral Ah, esses caras são inútil, mané Que merda Larga, merda Eu tenho que ficar soltando esses lixos, mané Sai da frente Solta ele, merda Calma, tem que ajudar a mulher lá em cima Calma, mulher Não morre, não Não morre, não Essa mulher é inútil, cara Pelo amor de Deus Morre, mata aí Ai, mané A mulher me deu um box Mulher me deu um box Levanta, levanta Eu vou fazer isso Olha lá, o cara tomando sufoco lá Meu Deus do céu Vai, vai, vai Nossa Esse cara é uma menina, mano Pelo amor de... Ó, logo na cabeça, logo, pô Cadê, cadê Bora, vamo, 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 vamo Pô, guarda Caraca, o zumbi Ah, pra você queira Nossa, mané Caraca, o cara me acertou, mané Isso aí, mané Olha que eu achei aqui, mané Que coisa linda Agora Ué Cadê, cadê, cadê Quem, 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 quem O que tá gritando aí Aí, tá geral bem Oh, obrigado, Heaps Aqueles monstros quase me acertaram Sim, eu ouvi de Harlow que você estivesse vindo Isso aqui é uma maçã É Bem, agora acalmaria Engraçado que o seguinte Tava mó Mó Bagunça Um choro danado Aê, help Caraca, o que eu sou mulher Ficou mó traseiro pra cima, mané Uma bagunça danada Aí, depois que acabou O pessoal Nem tocou mais no assunto, né, man Acabou ali o assunto Ele acabou Opa, chocolate Enchei bem o meu sangue Recuperar minha energia Pra ficar bem blindão Nossa, essa planta aqui tá maneira Cadê Mais nada E aí, galera Turcuridade Ah, obrigado A coroa, a coroa, dona de piriguete Aqui Ah, vai vestir uma roupa da tua idade, mané Sai da minha frente, mané Ih, gostou de mim Eu tô feliz de ver Opa, pra consertar as ferramentas Ainda tudo Tá tudo em boas condições Deixa eu dar uma olhada só no item Só Aí, novas habilidades aprendidas, ó Combate Fúria Sobrevivência Acho que eu preciso um pouco de combate Cara, eu vou Eu vou aumentar a habilidade de combate Acabou Não dá pra aumentar mais nada O jogo tá bem no início Olha esse cara aqui aí Fala aí, filho Ah, Jesus Ah, Jesus Bora, velho Adianta uma conversa logo Pelo amor de Deus, mano Tá, bora Aceita a missão Então Beleza, pô Eu aceito O que é isso aqui? Ah Cerca a tela no acampamento, né Aí, olha lá Ah, ficou bacana Quer dizer Vocês não podem fazer nada não Eu que tenho que fazer, né Tá tranquilo Bora Empregado de vocês agora Pronto Aí Mais uma rede aqui Cadê que é essa rede aqui? Deixa eu ver aqui Pronto Consertei a base já Calma aí Outro lugar que é pra consertar Aqui É aqui que é pra consertar Essa tela tá toda ruim aqui Tá ruim nada Com reforço nas barras ali Acabou, né Mas isso aqui não é a saída Ah, não Aqui Ah Aí Acabei Meu dinheiro Meu pagamento Caraca, a mulher vem de bagulho Porra, poderia me dar alguma coisa de graça, né Acabei de ajudar eles agora, mano Os credo, o mundo é capitalista mesmo, né Meu Deus do céu Ah, vou aquele merda ali, ó Também não Ah, ô Podia ter me dado uma moral aí, né Caraca, meu irmão Ah, calma aí Pô Vai vir mais Nossa, mano Ai, vem mais monstro pra cá, velho E agora, vamos se preparar agora Sobreviver Agora é survival Agora é survival Vamos se preparar Caraca, os caras Cadê? Sai lixo Bora Caraca, entrou um aqui Vamos, 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 vamos Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos defender tudo Cara, eles estão rasgando a cerca, mano Ah, eu mesmo Ai, caraca Merda, mano Esse cara não cai não, mano Oh Toma, chutou na Só na cara, ó Só na cara Apaguei ela Aqui Ah, pô Essa câmera levantou Ah, mano Tá de pazada você, Tom Ah Essa doeu, né Vou pegar o dinheiro aqui Morto, não precisa de dinheiro mesmo Ai Sai daí Que susto Sai daqui Babaca Ah Vai começar esse bagulho De eu ter que livrar esses caras mesmo Pelo amor de Deus Vai, recupera Recupera energia, merda Ah Toma Chora na minha Nossa, mano Porrada tá comendo Porrada tá comendo solta, mano Pô, esse aqui é grandão Ele não cai não, mano Só bico Bicudão Nossa Caraca Nossa Fechei a cova dele Pô, tem que dar alguma coisa, né Vai ficar só no brigado, brigado, brigado Nada de graça nessa vida, né, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Merda Que arma que o cara me deu aqui Nossa, mano Pô, assim Tá assim que tem que bater, galera Pelo amor de Deus Vou lá ajudar os amigos lá Nossa Meu irmão Toma Ah, mano Vocês são se virar aí Nossa Merda Ai, cara Agora que eu Nossa, meu irmão Nossa, velho Agora que eu me liguei Tem que atirar no barril ali Rápido Toma 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 Eu levei o up, mané Tá lá, ó Passei de level Defendemos o acampamento Mais um dia sobrevivido aí, ó Nole não, velho Amor de nao Trazendo os As pessoas que sobreviveram Nossa Vá, você filho de puta! Uou, uou, uou! Ah, vamo parar de dar spoiler na história. Vamo que vamo. Ah tá, já liberou um troféu já. Bora. Ah, dá pra cortar a conversa, né bem? Ah, dá pra cortar a conversa, né bem? Vá, pronto para ir? E aí, aceita a missão? Dificuldade 3 estrelas. É, vamo lá. Aceito sim. Galera, eu vou cortar aí os diálogos, entendeu? Os load time pra não ficar um... Sem ação, entendeu? Nossa, velho. Dá pra me pular ali? Merda, velho. Ó. Que importância não. Nossa, os caras tão ali, ó. Ó o barulho chato que eles fazem, ó. Peraí, tô fazendo bagunça danada. Caraca. Ah, seu otário. Ih, caraca! Não. Eu fico, tá. É... Como? 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 Como, como? matéria focado no lugar isso tá ae ae merda a cara fora da da água nossa exagero de sangue isso aqui deve ser assim mesmo estão comendo dois dois magrela aqui não é isso não galera os colheres troféola que merda mané ae o cara me deu um susto mané toma seu otário pega fogo toma só boxe vou só no boxe agora vem 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 toma nossa tem dois toma na na popô toma na popô poupança na poupança bamerindus Pô, eu tava olhando esse cara aqui, mano. E de repente um barulhão me deu um susto, mano. Entendeu? Vamo lá. Ferrou. Vem. Vem. Fala, bebaca. Não foi uma boa ideia, vinha a pé, mas né? Ah, filha da mãe! Não foi uma boa ideia, vinha a pé, um carro. Isso que eu precisava. Ah, eu tô cansando. Vem desesperado! Toma. Marizão. Ui! Ah, sou otário! Ah, deu um olhar em tudo, Zota. Ei, sou otário. Tô aqui na cerca. Ah, bugou! Bugou! Fiz ele bugar! Tá nervoso. Toma, seu otário. Bugou. E você bugar? Não adianta. Não, não, tá preso na cerca, na cerca. Tá bugado, na cerca. Tá bugado. Ai! Filha da mãe! Filha da mãe, mané? Estressado. Não viveu, hein? Opa! Tá gritando que nem uma menina, hein? Vou achar o carro. Entra, pô! Vai bater na tua mãe! Sua bicha! Vem agora. Toma, seu otário. Isso! Aqui, ó. Vem! Quebra o vidro! Toma! Toma, seus lixos. Vem, vem. Toma. Toma, lixão. Matei. Se vir, eu tô preparado, mané. Tô de carro, mané. Vem pra pé, não. Mostra o fogo, a pé. E aí, mané. Tá gritando que nem mulher, mané. Ah, essa menina aqui. Não acho que eu não vou ter uma renda naquela vacação. E eu, hein? O que é isso aqui? Aham... Tá uma vasculada de leve aqui, né? Ô, mané! O cara tá gritando altão, mané! Ah, seu... Só no boxe? Hum, isso aqui é esperto, mano? Tá maluco? O que tem aqui dentro? Muita coisa nesse acampamento, né? Pô, esse... Nossa... Esses barulhos são sinistros, mano! Pô, barulho de helicóptero esquisito! Opa! Opa! Maçã! Opa, o ímã! Tem muita coisa aqui dentro, não! Aí! Esse acampamento tem muita coisa, não! Vou continuar o caminho! Pô, mané! Esse cara tá enchendo o saco, mano! Ué! Ah... Achei o... O chorão, ó! Ah, vou matar esse cara aí, mané! Só lamento, mané! Opa! Só lamento, mané! Só lamento, mané! Só lamento, mané! Tô achando aí, ah, achei. Ah, será que foi a escada? Não, foi a escada seria muito óbvio, né? Que bagulho, assim. Ah, viado! Bicha! Boa! Tô ouvindo um barulho de... Pô, esses caras são sinistros, mano. Que merda, mano. Isso é... Galera, isso é susto pra caraca, mano. Pô, tá tranquilão olhando, não tá vendo nada. Daqui a pouco tu olha... Na tua frente, mano. Como é que chega lá em cima, hein? Pô, até esqueci o que eu tava fazendo com susto, mano. Aqui. Olha lá. Eu vou chegar lá. Eu já vim aqui já, mano. Que possível aqui? O que é que eu chego lá, hein? Não dá, por cima não dá. É uma coisa aqui embaixo, né? Dá pra passar aqui? Ai, caramba! Nossa! Tem um cara aqui, mano. O que é isso aqui, mano? Pô, você se mexeu. Pô, você se mexeu. Não dá, por cima não dá. Não, não dá. Não dá. É melhor. Boa, tá dando um choque ali, mano Caraca, martelinho Ó, sobrou só as pernas do cara Opa Requer level 3 em lockpick A habilidade requer nível 3 na habilidade de arrombamento Nossa, precisava disso tudo? Aqui, um aqui Bem, pelo menos eu achei muita arma aqui dentro, né? Tinha nada, só tinha arma mesmo Parece um acampamento de férias, mano Joga essa mesma, tá? Não tem mais nada aqui, galera Vamos Vamos seguir viagem A habilidade de férias Vou matar esses lixos aqui, né? Nossa, joguei pro alto, mano. Nossa, piada. Matei a loura. Toma, seu otário. Agora eu só cato o dinheirinho agora. Sem dinheiro. Sem dinheiro? Acho que eu cato sem dinheiro. Ah, dinheirinho. Que isso aqui? Hum, interessante. Vou ver aqui agora. Isso aqui é o quê? Nossa. Sim, viaja agora. Toma, mentira. Filha. Olha lá, mano. Ô, gordão. Tive que te humilhar. Tive que te humilhar. Nossa. Caraca, mano. Apertei o botão errado. Vou no boxe com ela, velho. Vou no boxe, velho. Levanta. Rápido. Bandeleio. Mandeleio Silva, mano. Você tá maluco? O Finn está dormindo não, mano. Vamos ver aqui agora. Nossa, tem umas garrafinhas, umas pecinhas, essas pecinhas dá pra vender, essas sucatas, aí tem muita coisa, que barulho é esse? Tá tudo, cala a boca, ninguém manda tu perguntar nada, ninguém te perguntou nada, tá gritando igual maluco, requer habilidade em arrombamento nível 2, que barulho é esse? Mais nada aqui não, 15 metros, 15 metros, 15 metros, 15 metros, 15 metros, Pra cá, vou dar a volta Toma, chora na minha Nossa Cadê o cara? Cadê o cara? Nossa Ai Pô, esse cara sempre me assusta Calma, mano, eu vou salvar você, calma Calma, filho, calma Pronto, salvei você Tô vindo muito rápido, vai devagar Nossa, finalizei, mano Nossa, arranquei o bra... Olha o braço saindo, sai, olha lá Arranquei o braço, mano Ah, sem o braço tu fica fraquinha Tá doendo? Tá doendo? Ah, muito devagar sem o braço Ha, 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 ha Nossa Toma Martelinho Levanta, levanta Uh, 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 que medo Uh, uh, que medo Ha, só tem um braço A mulher é de um braço só Vai, zumbi só tem um braço Vai, acerta Ui Toma Olha essa assada Eu, hein Obrigado, muito Obrigado, nada, meu irmão Quero dinheiro, tá maluco? Ah, pô, gastei minha energia, me dá Aqui, pegue isso Por favor, você pode ter Eu tenho aqui Eu tenho que ir encontrar minha família agora Quem aqui é minha família Obrigado Ih, leve o up, mano Vai ficar aí, vai morrer aí, mano Vai Fica aí pra tu ver Paradinha, que que tem aqui dentro Caraca, que que é isso aqui, mano Nossa, que bagulho magento Como é que é? Tá fingindo não, né? Tá fingindo Tá fingindo Tá fingindo Ficar sem Ficar sem um braço Só porque fingiu Só porque fingiu Daquela vasculhada na ilha Nossa, mané Olha o tamanho daquele cara ali, mano Vai virar da mãe Vai virar da mãe Vai virar da mãe Nojento, mano Merda 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 Eu vou reparar minha arma Que eu tenho isso Qual que tá ruim aqui Hum 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 É Interna Interna Não Vou matar esse cara Você daqui sem matar ele não Vai pra água, mano Vem pra cá, bandido Calma Calma, bandido Calma, bandido Calma, bandido Bele Toma seu otário Peio que eu sou otário você, né Aqui, ó Que fingindo que tá dormindo, ó Por isso que é esperto, ó Fechei a cova dele, brother Vamos ver o que temos! É pra cá que eu tenho que ir também! O cara ainda tá aqui ainda! Vamos arrumar! Cidade Alay! Nossa! Que medo! Caracoles! Tô vendo um montão! Tem outra merda! Vem, seus otários! Vem cá! Calma, seus otários! Vem cá! Você vai aguentar. Ah! Vai gritar! Esses bichos que assustam eu f... Toma! 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 Ai, olha! Ranquei a pata dele, mano. Olha a cara dele, que coisa feia, cara. Eita. O que vocês tem pra mim? Não tá gritando igual maluco aí. Luta! Corre, corre, corre! Corre mesmo! Entra nessa droga aí! Ah, pode vir. Pode vir que eu tô preparado. Vem. Isso! Ah, neném. Só lamento. Chora na minha. Eu não tenho medo desses caras não, mano. Pronto. Nossa, o que é isso? Vou pegar esse direto aqui. Ô, velho. Nossa, mano. Pelo amor de Deus. Ai! Vem, seus otarão. Chora na minha. Nossa, cara. Nossa, o carro ficou preso. Que merda. Toma, seu otário. Passado. 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 Parece que eles sumiram, mano. Pô, a gente tá de sacanagem, tá não? Tem jeito não. Vou ter que encarar mesmo. Vem. Toma. Vem. Pode vir que eu tô preparado. Nossa, ele vem voado mesmo. Vem. Vem. Toma. Cadê ele? Cadê ele? Porra. Ah! Toma, lixo. Vem. Vem. Acabou? Vem. Vem voado. Vem voado. Toma. Vem. Próximo. Pô, alguém... Pensei que a gente já dava uma flechada em mim, mano. Calma aí, calma aí. Nova essa habilidade aqui. Calma aí. Pensei que a gente já dava uma flechada aqui. O que é isso aqui? Vem. Hã? Esse cara é maluco, esse cara? Tá, é uma toma, né? Toma no braço. Caracolho! Levanta! Ele é pesadão. Merda, merda! Toma! Seu otário! Vamos ver agora. Cadê o matão? Matão desceu! Meu Deus, eu vou descer aqui. Cadê o matão? Ah, eu tenho que vir aqui, não adianta. Ah, agora que eu entendi, eu não posso sair dessa área, entendeu? Ah, mas não vou Ai, eu vou descer agora. Que perda! Vai. Ai, eu vou descer aqui! Pô, mané, os caras me apagaram, mané. Que bosta, mané. Pô, mano, aí agora a chapa esquenta. Pô, cara chato, chato, mané. Morre. Morre, diabo. Nossa, mano, quem me acertou aí? Levanta, 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 levanta. Morre. Caraca, mané. Morre. 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 Para de vir, esses caras, mané. Para de vir, morre. Para de vir, morre. 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 É tenso. Nossa Galera o vídeo vai ficando por aqui Nos vemos no próximo Próxima aventura aí né galera Deixa seu like aí Tamo junto e misturado Falou